E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, eu e minha sombra. Fala sombra, fala oi. Oi! Então, a gente veio aqui mostrar pra vocês o bairro de mar. Olha o visual, que loucura que é. Cara, é muito louco. Dá um puta de um visual aqui de cima. É maravilhoso. Deve fazer uma, sei lá, uma rampa de parapente aqui. É muito legal. Ali, ó, onde eu morava. Na antena ali é do lado da minha casa. Na verdade, eu moro ali, ó. E aí eu tenho visual pra cá, que é a ilha do Araújo. Bem aqui, ó, na ilha do Araújo, vai ter a festa do camarão agora. Esse final de semana é muito legal também. E aí você tem aqui na frente a destilaria Maria Isabel. É uma cachaçaria excelente aqui de Paraty. E lá no fundo, ó, nessa antena aqui, é a Barra do Corumbê. Onde foi que eu morei, o meu berço. O primeiro lugar que eu vim pra cá foi aqui. 日ي, ó. Só que eu vim pra cá foi aqui. Amém. Obrigado.